Fala rapaziada, vocês estão no canal de cortes oficial do Grozelha, e o que eles tem que fazer? Cara, você se inscreve aqui e ativa o sininho pra receber os melhores cortes do Grozelha Talk. Os melhores momentos, né, Gordão? Tudo bem, como você quiser. Então ativa o sininho, se inscreve e é nóis. Ih, agora eu vou fazer aquela pergunta que eu ia do Maê sua. Por quê? Porque era uma mina grande na internet na época. E eu quando comecei a gravar vídeo, eu falei, nossa, não é ela mesmo? Dinossauro Game. Meu Deus, ele citou nome, ele citou nome. Não, porque eu não posso? Caraca, eu não sabia, eu não esqueci disso. Não, mas isso é público, não é uma coisa que eu tô inventando agora. Suave, pra mim tá suave. É um bagulho público. Nossa, eu esqueci disso, é verdade, vocês amoraram. Cara, eu que coloquei mó hype pra ela criar o canal na época. Mano, era ela de Minecraft? Ela não tinha canal, você conhecia ela fora do YouTube, então? Não, não, é? Não, mano, a gente se conheceu no rolê do Center Norte, que é um shopping lá da Zona Norte. Ela era da ZN também, que eu moro em Santa Ana, na minha vida toda. Ela morava no Brasleme. Mano, do lado da minha casa. Casa Verde. É, Casa Verde, você vai andando na Brasleme, daí sai de Santana, vira Casa Verde, Mirim. E aí você conheceu ela. Foi no Natal? Porque no Natal o Center Norte tinha uma musiquinha que é assim. Center Norte, alegria, segurança e compromisso e conforto pra comprar. Confronto pra comprar. É Natal, Center Norte, Papai Noel existe mesmo e mora lá. Center Norte. Não, não foi. Não foi na época do Natal? Não, aí achei lindo. Gostei, gostei. Mas e aí, vocês começaram a namorar? Então, inclusive eu nem sei se a galera sabia disso, mas... Não, é público, mas isso era público no YouTube, isso não tô... Aí o que aconteceu? Basicamente, eu catei e falei, aê, vamos criar o canal, pá. Eu lembro que na época, como que era aquela placa de captura de 40 contos? Voodoo, Voodoo 3, Voodoo 3. Voodoo 3. Voodoo 3. Antes? De 40 contos, era... Mano, era uma que você plugava os cabos ainda, o vermelho no vermelho, o amarelo no amarelo. Eu não era youtuber nessa época, velho. Aí eu paguei 40 contos, é tipo isso. É, era uma Voodoo 3, eu acho, OpenGL. Aí eu paguei 40 contos na placa, dei pra ela criar o canal e eu era bem filha da puta com ela, sabe o que eu fazia? Também, depois de você ter tomado um fora com oito anos, ter sido chifrado com 10? Eu comprava a revista do Grand Chase, da Level Up, e aí você ganhava código, aí ela gostava dos pôster, e aí eu dava a revista pra ela depois de gastar os códigos. E aí parecia que era um presente. E você na verdade, você comprava o PIN Code? Desculpa, Natália. Eu comprava pelo crédito, e aí ela uma vez foi em casa e ela falou, nossa, é mó bonito, posso colar no meu quarto? Eu falei, todo mês vou te trazer uma. E aí ela, meu herói. Mano, pior que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas mano, eu esqueci disso por causa que isso é muito primórdios do YouTube, eu nunca se ilumia muito o YouTube. Nossa, mas isso é muito antigo. Mas eu lembro que era a Ginossalura Gamer, Marque, era do Minecraft, não era? Depois ela, o que era essa trupe deles? Era na época da live do macaco, lembra do Space Monkey Tour. Aham.